Tem que enxergue Tem que enxergue Tem que enxergue Quando chegar o Messias Tem que ele voltar pelo lugar dele Tem raiando Já tá com cair, pô Vou cair caralho Vai, Luísa Você tá botando metade fora? Rápido, rápido Vai, vai, vai lá Já ganhamos Já ganhamos Não ganhou, não Então não fala Escolhia ação não Tomara que vocês enxerguem Já ganhamos Já ganhamos Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Mas essa lâmpada Mas essa lâmpada A gente já tá na minha Cuidado É mesmo Vai, vai, vai A latinha amarela A latinha amarela É, ele só tem um pegue aí não Cuida, é É direitinho, direitinho É um milp Essa era a tocônia Vai, vai, vai Vai, vai, vai